Mas eu começo o programa com um assunto muito importante, gente, afinal de contas eu pergunto como manter uma alimentação saudável em tempos de confinamento, em tempos de quarentena. Olha, e quem veio nos ajudar e descobrir como tornar isso possível, porque é possível, é a nutricionista Fátima Michelin. Fátima, seja bem-vinda, Fátima. Muito obrigada. Fátima, que eu queria dar um abraço em você e não posso. Sinta-se abraçado. Olha aqui, gente, nesse tempo é muito importante você escutar o que o nutricionista fala. Não é escutar conversa de comadre, não. Come isso, come aqui, não. Isso é muito importante, viu? Verdade, Fátima. E tem jeito da gente ter uma alimentação saudável nesse período? Tem, com certeza tem. O que é muito importante é que as pessoas entendam que ter uma boa alimentação nesse período é extremamente importante. Por quê? Porque as pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, pressão alta, colesterol alto, diabetes, exatamente. Os idosos e as crianças, eles precisam comer direitinho para não adoecerem em casa e terem que ir ao hospital. Aumentar a imunidade, né? Isso. Porque basicamente, se a gente tem uma boa alimentação, cada vez menos remédio a gente precisa, né, Fátima? Sim, com certeza, porque na verdade os alimentos é o nosso verdadeiro remédio. É o verdadeiro. A gente não precisaria do remédio, a gente precisaria de uma alimentação saudável, né? Isso, uma alimentação saudável diminui muito o consumo de medicamentos e diminui muito a possibilidade das pessoas ficarem doentes. Olha, presta atenção no que a Fátima vai falar. Eu quero que você preste atenção. A Fátima é nutricionista formada pela Universidade de Guarulhos, pós-graduanda de fitoterapia, nutricionista clínica e estética, sócia diretora da Dinamic Auditoria e Consultoria em Segurança Alimentar. Daqui a pouco eu vou passar os contatos, precisa entrar em contato com ela, fazer consultoria com ela, que isso é muito importante. Mas vamos lá, como é que a gente pode fazer nesse tempo que a gente está confinado, nesse tempo que a gente está em isolamento social, como manter uma alimentação saudável? Então, para começar, uma das coisas muito importantes é você fazer um cardápio. Ah, olha que interessante, isso é importante. Monta um cardápio. Aqui ela montou um cardápio, segunda, terça, quarta, quinta, assim? Isso. Começando aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Isso. E tem desde jejum, almoço, lanche e jantar. Come para mole bastante, né? Você não vai ficar... Não, não fica sem comer. A pessoa pode fazer de três a quatro refeições ao dia. De três a quatro refeições. Isso, de três a quatro refeições ao dia. Não deve ficar beliscando, isso é muito importante. Não fica toda hora aí, come aqui, come ali. Então, toma o café da manhã, tem a hora do almoço, todo mundo junto, porque a família está toda junta, né? De manhã não tem aquela... Tomei o café da manhã, não tem uma coisinha no meio da manhã para comer? Não. Não, devia evitar, né? Deve evitar, porque... É. Até porque, como está em confinamento, tem muita gente que não está fazendo atividade nenhuma física. É. E também não está trabalhando, então não gasta energia. E não sai, e não anda. E mesmo que a gente vá fazer atividade física em casa, não é igual na academia. Exatamente. Não é, gente, não é, né? Exatamente. Vamos lá. Então, não dá para consumir uma quantidade de calorias extremamente alta, porque uma caloria alta vai implicar em aumento de peso, vai implicar em descompensação de diabetes para quem tem. Então, o ideal é que a gente faça de três a quatro refeições ao dia. E aí, é importante também, depois que você fez o cardápio... Opa, o cardápio. Esse cardápio está disponível depois para o pessoal, pode pegar com ela ou pega com você depois? Eu achei bom, vou ficar com esse cardápio para mim depois. Pode, pode. É muito bom. É a lista de compra. Aí, a lista de compras. Por quê? Porque não dá para ficar saindo para comprar toda hora. E também, eu não posso... Assim, se eu não faço uma lista, eu esqueço alguma coisa. Ah, esqueci o tomate. Não dá para ficar saindo para ir comprar. Então, para que serve o cardápio? Você define tudo o que vai comer a família. Primeiro o cardápio. Primeiro o cardápio. Isso. Depois você vem e divide a lista de compras, como aqui, açougue, mercado, hortifrutis. Eu coloquei aqui lojas de produtos naturais, porque é muito importante a gente consumir. Porque você gosta dos produtos naturais também, né? E também faz muito bem a saúde, né? Peixaria e avícola. Ah, que interessante. Aí, cada um, cada família define qual é a quantidade que é consumido dentro de casa, por número de pessoas. E essa lista de compra é para você sair e também não ter perda de coisa, comprar coisa desnecessária. Porque quando você vai sem lista de compra, você compra coisa desnecessária, né? Sim, exatamente. Ah, eu vou comprar isso, ah, eu vou comprar aquilo, né? Muito interessante. E depois não tem nem como combinar no cardápio. Então, não tem que estar com nada sobrando, né? Assim, em excesso. É um consumo racional, né? Isso, consumo racional. E um consumo em que você já compra tudo e volta para casa, não fica, sabe? Zanzando, não, por aí. Zanzando, de jeito nenhum. Fica para lá, fica para cá, ah, vou aproveitar. Tem gente que está fazendo isso, a gente fica comprando pingadinho, só para ficar saindo de casa. Cuidado, hein? Não é assim que funcionam as coisas, não. É, principalmente os idosos. Principalmente os idosos. Então, aí, depois que você fez a lista, tudo bonitinho, trouxe para casa, o que é importante a gente lembrar? Que essa bancada, eu coloquei reforçando os alimentos que têm ação no nosso sistema imunológico. E olha que interessante, explica, por favor, um por um aqui para a gente. Sim, alho e cebola é uma coisa que a gente tem bastante em casa, toda a população tem. E, assim, se você vai fazer um tempero, por exemplo, feijão, tempera só com cebola ou tempera só com alho. Não misture os dois neste momento. Por quê? Porque a gente está usando a ação medicinal que eles têm. Quando a gente vai usar a ação medicinal, por exemplo, a licina é o que tem no alho, a quercetina que a gente tem na cebola. Se você mistura, eles formam um outro componente. Ah, mas é tão gostoso. É gostoso. Quer dizer, na verdade, assim, na parte de gastronomia, vai saborizar muito mais. Mas, como... Mas, nesse momento, a gente está priorizando que eles tratem o nosso organismo e nos mantenham mais saudáveis. Por isso que é melhor ou temperar com cebola ou temperar com alho. Aí depende se a pessoa gosta mais de cebola, gosta mais de alho. Então, assim, eu gosto mais de alho no feijão, então ponho no feijão. Ah, eu gosto de cebola no arroz. Então, é para fazer desta forma. Combina também. O alho no feijão combina também, a cebola no arroz combina. Então, não misturar os dois. Não misturar os dois na preparação. Na preparação. E aí, os temperos são importantes. Que nem aqui. Eu tenho coentro. Coentro? Não gosto de coentro. Ah, padre, mas você vai gostar desse aqui. Desse aqui é diferente? É, porque a folhinha é que é ruim. Meu marido também não gosta. É, mas ele não tem o gosto de coentro como na folha. Ó, o pessoal tá pedindo muito o cardápio de seu na rede social. Tem jeito da gente disponibilizar esse cardápio, pessoal, gente? Tem jeito? Porque é muito importante. Eu gostei muito do cardápio aqui, ó. Hum, tem quibe de forno aqui. Na quarta-feira tem quibe de forno. Que bom. Vamos ligar. Olha, suco de limão com salsinha e maçãs de manhã. Ô, trembão. Olha, vamos lá, tô parando aqui todo dentro da... Então... Mas, então, coentro. O coentro aqui não é a folha do coentro, não? Não, não é a folha. É a sementinha do coentro. É, não tem cheiro, não. Ele tem... Ele serve pra melhorar, assim, tirar os metais pesados do organismo. Ele ajuda a desintoxicar o organismo. Aí tem o gengibre. O gengibre, ele é muito bom. Tem gingerose que melhoram garganta, melhoram os pulmões. Também fortalece o sistema imunológico. Gengibre? Gengibre. O tempero é bom? Sim, você pode colocar gengibre na carne. Pode colocar, por exemplo, repolho. Repolho, ele é muito bom pra saúde porque ele melhora o sistema digestório, melhora o funcionamento do intestino, porque ele é um prebiótico. Olha que interessante prebiótico. E eu gosto tanto de repolho. Ele alimenta as bactérias boas que tem no nosso organismo. Do jeito que quiser fazer, refogado... Melhor é fazer cru. Tudo que é bom. Mas é gostoso, padre. Aí coloca ele raladinho, assim. Raladinho? E coloca gengibre e coloca alho. Põe limão também. Junto com limão. Ah, tá. É verdade, é verdade, é verdade. E olha aqui, vai falando aqui pra isso aqui. Ah, isso aí posta o sistema digestório. Dudo, o repolho é gostoso fazer refogado, mas é melhor cru. Então tá bom, vamos lá. Mas pode fazer um sérgio. E uma saladinha de repolho é gostoso. Aí azeite, azeite tem ômega 3, tem ômega 6, ele melhora, melhora também o nosso sistema imunológico. Semente de abóbora, que também é uma... tem óleo, né? E aí melhora também. O que é isso aqui? Isso aí é própolis. É tempero? Não, o própolis, é porque o própolis também nos ajuda no sistema imunológico. Ah, é? Fortalecer o sistema. Então aí, tomando todos os dias de manhã, você pode tomar 30 gotas de própolis de manhã e 30 gotas à noite, também já vai ajudar. E pode ser dado também pras crianças. Eu vou voltar daqui um pouquinho, deixa eu falar com o Paulinho ali, ó. Olha que interessante. Gente, muito interessante. Olha aí. Fátima, deixa eu falar uma coisa muito interessante, Fátima. Me fala aqui. Peraí, você tava falando do azeite? Agora vem azeite, abacate, que são gorduras. Abacate, essa gordura diz que é uma gordura boa? Isso, é uma gordura de boa qualidade. Ela não engorda, não? Não, não engorda. Não engorda, só vai engordar se você misturar açúcar. Ah, é pra ficar... Então não é pra consumir com açúcar. Você pode utilizar no lugar uma banana amassada junto com abacate, mas sem colocar açúcar. Aí tem ovos, porque os ovos são uma proteína de boa qualidade. Sei. A gente precisa de consumo de proteína em todas as refeições. De preferência, consuma ovos todos os dias. Ovo é bom. Ovo é bom pra saúde. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. Ernestina aqui, ó, tá perguntando uma coisa importante, que você falou pra usar gengibre. Né? Ela falou, quem tem pressão alta pode usar gengibre? Ó, nos estudos científicos, eles dizem que o gengibre não sobe pressão. Não sobe pressão. Não sobe pressão. Mas, eu quero deixar bem clara uma coisa. Às vezes, é preciso olhar a pessoa, se perceber. Porque pode ser que pra alguém que tenha pressão alta vá consumir gengibre e vá ter pressão alta, sim. Olha! Entendeu? Por exemplo, diz que não dá dor de cabeça. Às vezes pra pessoa. Pra pessoa. É um gatilho pra que isso aconteça. Isso. Usar muito gengibre, eu fico com dor de cabeça. Mas na literatura não diz que dá dor de cabeça. Então, eu falo que toda vez que você usa algum produto, é importante que a pessoa se auto-perceba. Porque pode... A ciência pode dizer que aquilo não dá aquele problema, mas pra aquela pessoa dá. Ó, tá fazendo um sucesso danado o seu cardápio. O que tá todo mundo pedindo o cardápio? Tá pedindo a lista de compra também, viu, gente? Então, depois... A Priscila vai colocar. A Priscila vai colocar depois pra todo mundo o cardápio, a lista de compra. E o cardápio é muito diversificado mesmo, é muito bom mesmo. Olha aí, tá certo? Tá bom? E tem gente pedindo... A Maria tá pedindo aqui dicas de alimentação. A gente já tá dando. Olha que coisa interessante. Proteína. Você pensa em proteína e fala, ah, tem que comer carne. Não, olha, o ovo é muito bom também, né? Sim. É, os feijões de modo geral. Aí tem tofu, tem proteínas de soja, tem vários outros grãos. Tudo são fontes de proteína. Vamos lá. Aí tem tomate, agrião. Agrião é um espectorante. Agrião é um espectorante. Olha que interessante. Ele fluidifica. Assim como o abacaxi, que tem bromelina, as pessoas que têm... Ah, que interessante. Como a gente vai entrar agora nesse período em que as gripes vão estar, né, muito... Sei. ...frequente. O consumo de abacaxi, de agrião... In natura mesmo, consumir mesmo. In natura. É. Pode fazer também o chazinho da casca. Olha que interessante. Limão também, para usar as frutas cítricas, porque elas são ricas em vitamina C, que tudo isso fortalece o sistema imunológico. Gente, nesse momento é para aproveitar todo o alimento. Ah, eu descasquei a laranja, eu descasquei o abacaxi. Não jogue as cascas fora. Faça chás. Pode bater junto com o suco. Eu estou vendo aqui que o pessoal está... O pessoal não para, Fátima. O que é isso que eu estou dizendo? Aqui, ó. O pessoal está perdendo um negócio de tiroides aqui. Não estou conseguindo ver aqui, ó. Então, vamos lá, vamos para... Então, é isso. As pessoas têm que aproveitar todos os alimentos. Aí eu trouxe também umas fotos, Padre. Ah, vamos ver as fotos. Pode ver as fotos. Peraí. Você que pagou, Bob, eu te falo dos alimentos aqui? Você falou daqui? Falei da vitamina C. O tomate tem licopeno. O licopeno, ele é um antioxidante poderoso. Ele previne uma série de problemas de saúde. Mas o melhor do licopeno é fazer molho de tomate utilizando azeite. Todos esses alimentos são bons para fortalecer a imunidade da pessoa. Olha aqui, toda... Quanto mais possível a gente comer eles cruz e natura, assim? Isso, sim. E água. Água. Muita água. Muita água. Muita água. Muita água demais. E a água tem que ser... Olha aí, muito bom mesmo. O pessoal está gostando demais. Olha aqui, ó. Muito mesmo. Olha, ó. Agora, vamos ver. Vamos lá. O que é isso aqui, Fátima? Então, aqui é um mingau de aveia com canela e aí tem um pouquinho de uva passa e ameixa, que melhora o funcionamento do intestino. Então, ali também tem azeite. É uma sugestão boa. É uma sugestão. Azeite tem ali? Tem uma colherzinha de sobremesa de azeite junto com esse mingau. Mas aí o mingau você fez ele no fogo com... Isso. No fogo, com aveia e tal, com aveia e leite ali? É leite ali, é leite natado e um pouquinho de... Então, põe um fiozinho de azeite? Isso, põe um fio de azeite. E açúcar, põe ou não põe? O ideal é não colocar açúcar. Você não gosta mesmo, hein? Fala até doida. Ah, se as pessoas quiserem consumir um demerara, um açúcar mascavo, sempre utilizando pouco. Pouquinho, pouquinho. É, bem pouco. E aí, a fruta também, ela é... A uva passa e a ameixa... Isso, melhora o funcionamento do intestino. Isso, melhora. Ah, e uma canelinha que dá um tempero também. Isso, tá bom. É, canela também ajuda a diminuir a absorção de glicose tão rapidamente no sangue. O pessoal tá perguntando aqui pra... O pessoal quer que você ensina um chá pra gripe. Ah, tá bom. Aqui, ó. Então, ali, café da manhã, por exemplo, você pode consumir os ovos cozidos. Ali tem um chá preto, esse chá... Então, o chá... O chá preto. Chá preto. O chá verde, o chá branco, melhoram... Melhoram, né? O organismo de modo geral. Eles também são antioxidantes. Chá preto e chá... Aqui, esse chá verde também, não. Aqui, chá verde é muito... Sim. Também pode ser? Chá verde. Chá verde, chá preto. Pode. Aquela banana tem o que naquela banana? Aquela banana é com granola, sem... Granola, sem açúcar. Ah, Fátima, não deixa a gente... Olha, aqui, ó. O ovo, o ovo... Você falou, você sabe, eu como o ovo todos os dias. Pra não enjoar, um dia eu como cozido, outro dia eu como mexido. Todos os dias. Eu também como todos os dias. Toda... Mas bota o salzinho também, não aguenta. Não, pode pôr. Ali pode pôr um pouco. É, uma pimentinha. Ali você botou um tempero, uma pimentinha ali que você falou. Eu coloquei uma pimenta. A pimenta do reino, ela melhora a absorção dos nutrientes. Inclusive, ela é utilizada em medicação pra ajudar na absorção, é de... Ô, Fátima, olha o que ela tá perguntando. Se é aquele chá que você ensinou a fazer com a casca, se ele ajuda pra gripe também? Ajuda. Ajuda porque tem bromelina. Ah. E aí ajuda na especturação. Aqui, ó, vamos ver. Olha aqui, ó. O que é o catarro? Deixa eu falar. Olha, sou a Marilva, eu acho que é Marilva Oliveira, sou da cidade de Ponto Belo, interior do Espírito Santo. Gostaria de saber se posso fazer tipo um xarope com abacaxi e mel? Pode, pode fazer. Sim, porque o mel, ele tem uma ação medicinal, né? Então, ele tem uma série de propriedades que vão melhorar também os pulmões. O pulmão também, ó. Sim. Olha aí que interessante. Boa tarde, Fátima, Pado Juarez. É verdade que o ovo de Angola, vai ver a galinha de Angola, né? O ovo de galinha de Angola contém mais vitamina que o ovo de galinha? O normal? A galinha da Angola? O ovo depende muito do que, da ração que come. Da ração que come. Isso, da ração que come. Se a galinha da Angola... Não é a questão da galinha, do corpo da galinha em si, mas é daquilo que a... Que a galinha come. Galinha da Angola é bom, é bom a gente ter galinha da Angola pra comer cobra no terreiro, né? Come cobra, escorpião, é muito bom ter galinha da Angola. Olha aqui. Agora, uma cesta básica lá. Olha que interessante, isso é uma cesta básica. Isso, porque hoje, nesse momento, as pessoas, muita gente tá sem ter alimento em casa. Sei. Recebem cesta básica e aí eles têm que comer o que tem. Às vezes você não tem disponível todos esses tipos de alimento. Então, assim, o que que eu falo? O feijão e o arroz, essa combinação, é uma combinação boa. Diz que é uma combinação, nós brasileiros temos uma combinação. É. Perfeita, né? É, é uma combinação. É, é, como você falou, é carboidrato mais proteína, né? Diz que é perfeito o feijão com arroz, né? Exatamente. Então, é você utilizar os alimentos que você tem na melhor maneira possível, né? Não desperdiçando alimento. E aí... Ali você tem o que, ali? Ali você tem... Ali tem gelatina. Gelatina. Sardinha é bom. Olho de tomate, macarrão. Tem fubá, o óleo de soja, feijão, arroz. Então, esses alimentos é o que compõem... Uma cesta básica. É o básico da cesta básica, né? Isso, é o básico da alimentação. Então, muita gente está assim hoje. É importante que a população se mobilize para fornecer alimentos para quem está em casa, quem não tem. Evita o desperdício também. Isso, evita o desperdício. Faça doações, né? De alimentos é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Lourdes, nós vamos mandar o cardápio para você, viu? Pode deixar. Nós vamos mandar o cardápio para você. A Lourdes está pedindo aqui, o pessoal... Esse cardápio está maior para o sucesso aqui, gente. É a próxima foto? Não sei se dá tempo ainda de mostrar. Dá, vamos ver. Dá tempo sim, ó. É um... Isso aí, ó. Então, assim, se eu não tiver muitos recursos, o que eu devo fazer de escolhas? Isso. Por exemplo, hoje, limão é uma fruta que está, na época, então ele está bem barato. Bom, né? O repolho, por ele ser um pré-biótico... Pré-biótico, está escutando. Repolho é bom. Ele vai melhorar o funcionamento do seu intestino. Tem vitamina A, tem manganês, tem vários nutrientes, então faça a escolha. Pepino também, abacate, nós estamos em tempo. A selga é uma verdura de grande durabilidade. A selga. Isso. E a selga é bom, eu gosto de a selga. De grande durabilidade e ela melhora para problemas intestinais crônicos. Aquelas pessoas que realmente não conseguem evacuar. Então pode fazê-la refogada, com um pouco mais... Graças a Deus, refogada. Até que enfim, uma coisa refogada. E banana. Banana. Que é rica em potássio, em cálcio, é um carboidrato. Qualquer banana. Qualquer banana. Qualquer banana. Fátima, aquele é um pepino? É pepino também. Mas pepino é bom demais, gente. É uma delícia. É bom demais. Cru, em conserva, é bom demais. Então assim, se eu não tenho muita escolha, escolha esses alimentos. E olha, e você tem uma alimentação saudável, mesmo saudável. É claro, vendo ali a questão do arroz e do feijão, que é muito importante. O pessoal está pedindo, vou repetir, o pessoal está pedindo, nós vamos colocar o cardápio, vamos colocar assim, o cardápio e vamos colocar a lista de compra. Vamos colocar, tá certo? Direitinho, vai colocar no... Onde que vai colocar, Priscila, esquerda? No site, no Instagram do Vida Melhor, no site do Vida Melhor, vamos colocar. E nas mídias também. E nas mídias que eu vou falar daqui, vou falar agora, porque você vai colocar agora. Foi você culpada disso, agora você coloca. Aqui, ó, pode, arroba Fatima Michelin Oficial, arroba Fatima Michelin Oficial no Instagram dela, viu? Também você vai, ela tem no Facebook, Facebook Fatima Michelin Nutricionista. Você coloca o cardápio lá para o pessoal. E no YouTube, no canal do YouTube dela, Fatima Michelin. Agora, voltamos com ela? E vou dar o telefone, que aí você vai ligar para a Fátima e vai lá, eu quero esse cardápio. Você vai ver. Peraí que eu volto, viu? Tá certo. Nesse instante, a boa alimentação é o grande arma que a gente tem para a gente vencer. Então, não é só o coronavírus, mas qualquer tipo de doença, né? Isso. Eu acho que é importante isso. E deixa eu te falar uma coisa. Você, eu não vi nenhuma carninha ali, mas carne é bom também, não é? Não, pode consumir carne, não há problema. Hoje a gente tem muitas pessoas que são vegetarianas, veganas. Então, assim, eu acho que tem cardápio para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Ó, eu vou mais uma vez lembrar você que o cardápio vai ser colocado nas redes sociais, mas principalmente aqui na rede social dela, no Instagram, no Face. Vou dar o... E você liga para... Pode ligar agora para ela aqui, ó. Zero... Pode ligar agora que ela... Você está com o telefone aí? Zero Operadora 11 9. 9135 2063. Ou então, você pode inscrever no canal do YouTube dela, Fátima Michelin. Só procurar. Michelin com M no final, né? Michelin. Também no Facebook, Fátima Michelin Nutricionista. E também no Instagram, arroba Fátima Michelin Oficial. E ó, ali ela vai estar o cardápio. Eu acho importante. Essa dica do cardápio é importante para um consumo racional, né, Fátima? Mandar a gente fazer. Exatamente. Ah, no meu YouTube, eu tenho um vídeo falando sobre como fazer as compras no supermercado de forma segura. Olha, que interessante isso. Então, se as pessoas puderem ir lá olhar, né? Porque é importante que agora a gente vá às compras com segurança, protegendo também aos profissionais que lá trabalham. Que lá trabalham, interessante. Isso é muito importante. Que lá trabalham. Faça compras rápidas e sem ficar conversando com as pessoas. Vem ficar conversando, deixa para depois, bater perna depois e conversar com as pessoas depois que passar tudo isso. Fátima, eu queria agradecer muito você, muito mesmo. Siga lá no Instagram, arroba Fátima Michelin Oficial. Obrigado por causa dessas dicas que você deu de equilíbrio na alimentação. Muito obrigado. Isso é importante mesmo. Isso é cuidado com as pessoas, cuidado também com a saúde. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado.